Olá, meus amigos de Jarenu, eu sou Santiago Dubem, presidente municipal de Solidariedade. Venho hoje aqui agradecer ao nosso deputado federal, Paulinho da Força, pela emenda que nos enviou para o nosso município, uma emenda de 200 mil reais para pavimentação e agradecer o Paulinho por ser essa pessoa que está nos auxiliando, nos ajudando muito, é uma voz ativa em Brasília. Paulinho, muito obrigado pela sua ajuda. Quero cumprimentar a cada um dos moradores de Jarenu, cumprimentar o presidente do meu partido, o Santiago e dizer que esse recurso nós estamos conseguindo para que a gente possa recapear as ruas da cidade vai melhorar muito a vida das pessoas. Por isso, continue contando comigo lá em Brasília para que a gente continue abrindo as portas de Brasília para trazer recursos para a cidade. Um abraço a todos vocês aí.